A unidade socioeducativa AQRI voltou a ser palco de violência na noite da sexta-feira. Muito bem, um menor morreu durante uma tentativa de fuga em massa. Os agentes socioeducadores que estavam de plantão foram feitos reféns e alguns deles ficaram feridos. Oito adolescentes conseguiram fugir. Veja a reportagem de Rosilima. Olha, nós estamos aqui na unidade socioeducativa AQRI, aqui como quem vem pela Apolônio Salles, porque na noite desta sexta-feira, uma grande rebelião, mais uma grande rebelião dos menores, findou na morte de um deles quando tentava pular o muro com uma Tereza e no final desse muro, pelo lado de dentro ainda, não conseguiu atravessar, acabou caindo, quebrou o pescoço. A ambulância número 01 esteve aqui no local, mas ele já estava em óbito. E agora o carro do Instituto Médico Legal se encontra aqui. A primeira informação que chegou... A movimentação, gente, olha, é muito grande, é bom frisar isso. Vários carros aqui do Ministério da Justiça, carros da polícia, a COI foi chamada, polícia militar, bombeiros estão se retirando agora nesse exato momento. Até a informação que nos chegou a princípio é que eles começaram a se rebelar. O número de socioeducadores muito reduzido, não consigo, não tenho a precisão se eram 4 ou 5, mas não mais do que isso. 4 ou 5, a gente ainda vai confirmar ainda essa informação. E de que eles nada poderiam fazer porque não andam armados, não tem absolutamente nada para conter os menores quando eles se rebelam e se trancaram em uma sala e os menores então começaram a fuga. As informações que chegam eram que são 33 detentos e que desses 12, é isso, 12, teriam de fato conseguido fugir. E é uma movimentação realmente muito grande aqui, principalmente da polícia, porque a prioridade agora é recapturar esses menores que realmente conseguiram fugir. Pessoal do Iapenha, todo mundo já está aqui, mas como sempre a gente não consegue obter nenhuma informação. As informações que nós temos realmente são através das fontes que nos dão as informações e também a gente vê a movimentação de SAMU, de ML, ML aqui confirma realmente a morte de um dos menores durante a tentativa de fuga, mas realmente muitos carros, a movimentação muito grande e a gente vai permanecer aqui para ver se a gente consegue falar com alguém. Olha, e agora realmente o carro do IML vai entrando, vai entrar aí, e aí a informação é de que o menor realmente, ele caiu após subir na Tereza e escorregar, se quebrou o pescoço ou se teve outras fraturas, só a perícia no Instituto Médico Legal vai poder confirmar. Nós confirmamos também que no momento da fuga, no momento da rebelião, haviam cinco sócio-educadores e que a forma como tudo aconteceu foi que os menores teriam feito o que eles chamam de pica-pau, ou seja, os menores teriam feito um buraco na parede do ambiente onde eles estavam, eles fizeram um buraco. Através desse buraco eles saíram, conseguiram ter acesso do lado de fora do pavilhão, deram a volta e foram até a sala onde estavam os sócio-educadores, renderam os sócio-educadores e a partir daí sim começou a verdadeira rebelião, porque para evitar que a polícia entrasse, eles atiaram fogo nos próprios colchões e se trancaram, os que não conseguiram fugir acabaram se trancando, daí a necessidade, por isso que nós vimos que o corpo de bombeiros estava aqui no local, porque eles chegaram a atiar fogo. E aqui na minha mão, mostra aqui, David, aqui na minha mão, nós conseguimos ter acesso aqui em um dos estoques que estava de posse dos menores, um dos estoques que eles usaram tanto para fazer o buraco na parede, quanto para render os cinco sócio-educadores que estavam no local. Já faz bastante tempo, o Rabecão continua lá dentro. Infelizmente, trabalhar dentro das unidades de internação hoje no estado do Acre tem sido complicado para a categoria de agentes sócio-educativos. Haja vista que os adolescentes que se encontram dentro dessas unidades são adolescentes perigosíssimos, pessoas que cometeram as piores atrocidades contra pessoas, cidadãos de bem, e os nossos colegas, os nossos agentes sócio-educativos, estão a mercer desses problemas. Muitos trabalham sem equipamento de segurança, sem o próprio efetivo, que o próprio sindicato já tem batido muito nessa tecla, solicitando ao governo do estado humildemente a implementação de mais colegas para trabalharem junto e somar os mecanismos de sócio-educação, mas até agora nada foi feito. Então, isso é o que acontece. Graças a Deus que não houve uma fatalidade contra o sócio-educador. Infelizmente, uma vida foi perdida, mas isso é resultado de um sistema que tem sido implementado pela atual gestão do Instituto Socio-educativo e que não tem obtido êxito. Enquanto a gente está aguardando aqui as autoridades resolveram ali quem vai conversar conosco, nós conseguimos aqui falar com o rapaz. Qual é o teu nome? Edson. Você foi uma das pessoas que estava lá dentro, você foi espancada e a gente observa aqui, olha, a roupa rasgada, vários hematomas. Olha aqui, essa situação furado. Pode virar, querido. Vira aí. Olha, é a primeira vez que a gente consegue realmente mostrar uma pessoa que esteve lá dentro, um dos sócio-educadores que esteve lá dentro. As autoridades, eu repito, permanecem dentro da instituição verificando se vão ou não conversar com a imprensa. Vou conversar Edson, né? Deixa eu conversar aqui. Edson, conta pra gente assim, nos detalhes, exatamente como foi que aconteceu. A realidade é que a gente escapou, né? Porque eles quebraram, abriram por trás, tá? A gente estava esperando nunca por onde é que ele vem, né? Por causa de ele, por trás, aí só eu e o parceiro, né? Dois, quatro adolescentes. Pra dois educadores não tem como, né? Cada carro com ferro. A gente escapou, na realidade, graças de Deus. Eles furaram a parede, quebraram a parede com o estoque? Quebraram a parede, saíram. Tá vendo? Enquanto ele enterteram o meu parceiro lá pela frente, vieram os dois comigo aqui. Não mataram mesmo, foi graça de Deus, graça de Deus. Tá vendo? A gente está pedindo às autoridades que têm a piedade da gente. Eu tenho uma filha pra criar, de quatro anos. Eu estou aqui porque eu preciso trabalhar. Mas nessa condição aqui nós não temos. Eu estou nervoso, eu já estava com a segunda vez que eu passo por isso. Segunda vez, será que eu vou registrar a terceira? É um clamor que eu faço aí pras autoridades deputadas, olha pra gente. Porque desse jeito não dá pra continuar a gente trabalhando dessa forma. Vamos começar aqui com o subcomandante, Paulo César, que acompanhou aí a situação toda. O que o senhor está sabendo sobre o que ocorreu aqui dentro? A princípio, né, os menores, numa tentativa de rebelião, empreenderam fuga. Num total de nove menores. Oito galgaram esse. Um nono, na tentativa de saltar ao muro, através de uma Tereza, caiu, né, vindo a óbito, após colidir contra o solo e possivelmente ter quebrado o pescoço. Todo o sistema de segurança pública se encontra no local, o secretário de Direitos Humanos, o ouvidor do sistema de segurança pública, a família está sendo informada através do serviço de sócio-educativo, né, e as buscas já estão sendo realizadas. Todas as tentativas foram realizadas no sentido de evitar a fuga, mas infelizmente as ações realizadas não foram suficientes para evitá-las. De qualquer forma, cerco está sendo realizado. O Polícia Militar está com 50 homens, aproximadamente, realizando o cerco em toda essa região que envolve as pousadas Acre e Acre. E o local está isolado, aguardando amanhã a realização de uma perícia relativa a danos patrimônio, haja vista que houve tentativa de incêndio no pavilhão rebelado. Estão sendo contratados, em caráter imediato, 42 novos sócio-educadores. É interessante colocar que os sócio-educadores também passaram por um treinamento através da Secretaria de Segurança Pública, que envolveu a Polícia Militar, em especial o BOPE, quando há técnicas de contenção e condução, utilização de equipamentos menos letais, bem como primeiros socorros com o concurso de bombeiro, né, e a capacitação, bem como a dotação do efetivo da Polícia Militar, antecipando a realização desse concurso simplificado por as medidas imediatas tomadas, para evitar que os sócio-educadores ficassem sujeitos às condições não interessantes de segurança para exercícios da sua objetividade. Rosa Lima, para o Gazeta Alerta.